Tem que gostar. É, melhor mesmo. Tá gravando já? Tá gravando, grava só. Oi galera, eu ia chamar aqui o Franco, cadê o Franco? Franco! Franco, cadê você rapaz? Chega aqui, vai cantar com a gente. Já? Tem, é tu mesmo, vem cá. Vai já? É, seu senhor. Subiu pra mim, gente. Uuuu! 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 A gente vai cantar uma música antiga aqui, do The Commodores, lá na Ritchie. É, Izzy. Não trabalhando também? Com isso não. Óbvio, óbvio, óbvio. Já uma Joyce lá fora, cara. Uuuu! 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 É! Uuuu! 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 O que é isso? é e e e e e e e e Música Música A CIDADE NO BRASIL Oreldo? Oreldo? Fecha aí, o ponelo é cantar pra gente também. Oreldo? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?